Hoje vamos fazer uma receita de muffin de espinafre. Essa receita é uma forma prática de inserir o espinafre na alimentação, principalmente das crianças. Visto que o espinafre é uma hortaliça rica em ferro, ácido fólico e antioxidantes, que faz muito bem para o nosso organismo. Essa receita é muito prática. Então vamos lá, no liquidificador vamos colocar dois ovos, um terço de xícara de óleo, meia xícara de leite, uma xícara de folhas de espinafre e vamos levar para bater. Depois de tudo bem batido, nós vamos adicionar então à nossa receita o sal, uma xícara de farinha de aveia e uma xícara de farinha de trigo. E vamos bater novamente. Depois de tudo bem batido, nós vamos misturar então uma colher de sopa de fermento. Agora vamos despejar em forminhas. Aqui estamos utilizando formas de tamanho cupcake, mas você também pode fazer em uma assadeira retangular. Depois de colocada a massa nas forminhas, vamos polvilhar com queijo parmesão. e decorar com um tomate cereja cortado ao meio. Você pode utilizar outro tipo de tomate também ou fazer a decoração que achar melhor. Essa receita rende 12 porções. Vamos levar ao forno agora a 200 graus por aproximadamente 20 minutos ou até que estejam dourados. Música Música Legenda Adriana Zanotto